E aí galera, boa tarde, tamo passando aqui do lado do posto Aparecidão em Aparecida e Goiânia, tamo chegando aqui em Aparecida e Goiânia hoje é dia 6 de agosto de 2015 são exatamente 14 horas e 55 minutos tamo chegando, tamo vindo lá de Guaratinguetá, São Paulo, tamo vindo pra Brasília tamo passando aqui do lado do posto Marajó, que é o o antigo Aparecidão, Aparecida e Goiânia tá com uma temperatura de 32 graus, o ar tá seco vamos ver se eu faço a filmagem aqui de desde o Aparecida e Goiânia aqui até sair lá embaixo para o Ceasa de Goiás vai dar uma meia hora de vídeo mais ou menos aí vamos deixar o procedimento aí Goiânia, capital das minhas bonitas, aqui é Chico Marajó um abraço aí pros meus amigos aí da região de Goiânia aí o Marco, o Jackson Fair, o filho dele, a família dele, a esposa dele que sempre me recebe com muito carinho aí na casa deles tem o Paulo aqui também que mora aqui, tem a galera aí que eu não lembro agora no momento mas tem bastante gente aí, Aparecida e Goiânia, Goiânia, muitos radares aqui lambadinha de 40 por hora, pra parar mesmo no meio da pista eu quero bem fazer umas trincheiras, eles metem radares radares de 30, 40 por hora se não tiver radar, ninguém passa ali, esses cruzamentos aí 25 quilômetros aí de trecho urbano aqui é a Aparecida de Goiânia são cidades importantíssimas aí em todos os sentidos aí Brasil, cidade bastante independente, tem tudo se vive aqui com tudo, tem tudo tem tranqueira também, tem noia, tem ladrão tem tudo, é uma metrópole, é uma cidade grande então não tem como fugir disso, dizer que é um paraíso porque ele não é também estatisticamente aí pela mídia já foi caracterizada a Aparecida e Goiânia é um dos estados mais violentos do Brasil aí comigo graças a Deus até agora não aconteceu nada isso agora não aconteceu é que a mídia, a mídia é muito mentirosa a mídia ela mostra muito favela do Rio de Janeiro e São Paulo só o helicóptero lá põe na tela, põe na tela olha lá a polícia correndo uma rota uma rota ao bop eles acham que crime é só que lá uma carreta é quase caindo aí eu acho que daí daí a televisão a imprensa passa isso, o povo o povo achar que só existe bandido criminalidade e insegurança no Rio de Janeiro e São Paulo no leste é tudo mil maravilhas Belo Horizonte, Salvador Aparecida e Goiânia, Brasil é tudo um paraíso por quê? porque não aparece na televisão é simples né é cara, mas é aqui é osso eu penso que isso aqui é não aqui só né a gente que que conhece eu falo a gente me referindo a mim e a vocês que acompanham meus vídeos conheço praticamente todas as capitais do Brasil o Rio é uma capitais que tem muito índice de insegurança Porto Alegre mesmo é uma capital em si ali aquele bairro de Porto Alegre lá o Matias Velho ali deu do livro mas aquilo ali era um não sei hoje como tá mas era um dos bairros mais perigosos que tinha ali Canoas, Esteio é um lugar perigosíssimo demais Salvador Belo Horizonte Brasília em si mesmo aqui em Brasília e Goiânia então gente isso aí é uma diversidade muito grande não tem mais eu costumo dizer que onde existe televisão não existe mais gente no centro não existe mais não existe mais é pureza aquela coisa que de cidade interior de tranquilidade de paz hoje em dia celular, internet, televisão é bom muito bom mas tem essas agavantes ainda que vem junto com a com a tecnologia e com o desenvolvimento que são as pessoas que querem a vida fácil ganhar tudo na moleza não querem trabalhar e procuram roubar o bem dos outros e assim por diante galera só tô trocando um papo aí pra o vídeo não ficar no vazio aí entendeu mas se vocês quiser que eu fique quieto eu fico né não tem nada que ouvir muito aí também se eu ligar o rádio o som aqui o youtube me bloqueia por causa do dos direitos autorais das músicas então fica difícil tem que deixar no silêncio jogando conversa fora com vocês e atravessando aí mas tirando esse lado podre aí da cidade grande Goiânia é um lugar muito bonito uma travada aqui não sei o que aconteceu algum acidente algo já se desespera que passa pelo acostamento que é ainda não respeita nada não sei o que aconteceu aí vou dar um time pausa depois eu volto galera olha um 1620 aí antes você vê um 1620 o Mercedes 1620 se não for de Itabaiana meu amigo não é o original não hein a capital do 1620 mesmo é Itabaiana ave maria lá em Sergipe é o lugar que mais tem olha só os caras se enfiam de qualquer jeito vai pelo acostamento depois quer passar ela foi dadinha gente olha é triste uma falta de respeito uma falta de consideração é isso que eu digo gente olha tocador de caminhão tá cheio pra ele é motorista mesmo é difícil nada alguma batida na frente uma coisa que tá segurado aí o povo não tem uma paciência pra nada uma agonia o desespero não leva a nada mesmo pra morrer tá certo tem que trabalhar tem que manter manter o fluxo mas é a impaciência do trânsito do povo é inacreditável de você ver quanto povo tenta se matar no trânsito pra chegar em algum lugar inacreditável ninguém respeita ninguém 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 é é é muito 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 olha agora você atravessando tudo na frente do outro é é uma coisa que não dá pra entender coisa parada na frente vou ficar pra esquerda aqui pra tirar dali então tem essa agonia de desespero as pessoas morrem muito fácil não levam nada e essa correria esses barulhos vocês estão vendo aí de ador condicionado muito quente dá pra deixar sem ar só um barulhinho básico então tem que um atropelo aí que Deus livre não é nada não quero coisinha significante ali sai bora põe no acostamento pra resolver estreitamento da pista acho que é obra isso é hora de fazer obra isso que eu digo os caras não fazem obra de noite por causa que é o dobro mais caro de noite Estou trocando poste, alguma coisa aí pra frente Não dá até lá, não dá pra estar lá Mas tem que mudar mesmo, mudar de faixa pra cá, mudar pra lá, pra ver se sai, né? Tem uns caras que vem de cima da rede, trancando, não anda, não vai, não para. Paciência, né? Paciência. Deixa eu arrumar. Não tem um tato lá na frente, acho que dá uma passarela que eu mostro também aqui. Bem, assim, é uma coisa que é revoltante que nesse tipo de situação você não vê uma viatura de trânsito orientando, explicando, nada, né? É, simplesmente, largo assim, ó, de qualquer jeito, e o trânsito se vira e se fluir de qualquer jeito. Não é onde acontece, é, de todo mundo se enfiar em qualquer lugar, faz o que quer, ninguém quer fiscalizar nada, não. É, nada, não tem que tirar o seu da renda. Vamos tentar passar pra esquerda aí, que, acho que essa faixa aqui tá bloqueada. Dá um pause aí, galera, senão vai ficar muito grande o vídeo. É obra aí. Esse motoqueiro vem por cima, vem por baixo, vem. Eles são muito ágeis, o problema é que... E a turma, a turma tem prioridade. Esse cara é da moto, com a atrasa. Só que tem gente que... Opulância, polícia, Outros carros de resgate, eles ligam a sirene, eles acham que pronto, né? Ligou a sirene, Não precisa mais se cuidar de nada. Pode se jogar na frente de caminhão, Pode se jogar na frente de moto, É tipo assim, eu sou Deus com escudo inviolável e impenetrável. Não pode sair da frente, onde eu for, Sai todo mundo da frente. Então o cara não tem a noção de passar, Se atravessar na frente do jeito que essa viatura veio ali, ó. Se jogar na frente de um caminhão carregado em 30, 40 toneladas. Provavelmente caiu com a... Mas não, tão tirando o ar aí, eu acho. Sei lá. É um rio embaixo aí, acho que tá fazendo um... Desassoreamento aí. Rio. Tô voltando, galera. Às vezes o cara tem que uma viatura dessa aí, Ele se joga na tua frente, E não tem noção, eu não acho que um caminhão carregado, Um vitrine de saída, nove eixo aí, Vai frear, Distância de dois metros, três metros. O cara se joga na frente de um caminhão de saída de qualquer forma, De qualquer jeito, É... Acha que porque ligou a sirene, Tá inviolável, não pode, não... Não... Foge todas as regras de trânsito. Não é bem assim não. Então, a sirene é só pra chamar a atenção. Não é pra... Pra dizer... Abril. Eu sou inviolável. Onde eu vou, todo mundo tem que parar e... E ninguém pode encostar em mim. Não é bem assim não. Não. Na Baiana. Mas aí devagarinho, aí você traz. Aí é 1620, não. É o 24. 24, 280. Aí eu tinha falado que era 1620. Então, 24, 280. Mas não deixa de ser. A capital do... A capital do coisa da... Do 1620 é Itaú Baiana mesmo. Olha a Natália. Olha a Natália. Cara, esses pontos aqui não morrem, bicho. Os caras vêm se... Não se sinto, se espremendo, se imprensando. Você como não morre não, né? Morre muito, bicho. Não faço não. Agora já passamos aí a parecida de Goiânia. Já quase. Vamos chegar ali em Goiânia. Antigamente era bem pior de passar aqui, viu? Eles andaram fazendo aí essas marginais, agumando a pista. Porque a que dava por muita fila era terrível de passar aqui. Aqui é a guitarra, ali, ó. Ali é uma casa de shows, né? De eventos. Na frente do mato aqui. E essa guitarona aí, ó. Tem que parar desse troço aí, ó. Não sei se tá bem... Se bomba bem aí, não. Como é que é o nome? É Atlanta Music House. Acho que é. Funcionou legal aí. Bem criativo, né? Bem criativo. Cara, muita subida agora. Vamos ter que subir da Iada de Brasília agora. Sobe, sobe, sobe. Bom, Brasília é alta, né? Brasília é... 1.800 metros sobre o nível do mar se tem enganado. Sobe muito mesmo. Só subida. Média, vem, vai lá. Futebol. 40. Tá, 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 tá. E um urte, hein? Passa, tá, tá, tá. Esse barulhinho de venta que vocês estão vendo aí é do ar-condicionado, tá, não tá, hein? Vai lá subir aqui. Vai lá subir aqui. Vai lá subir aqui. Isso aqui no horário de pique também fica um firme, viu? Isso aqui no horário de pique também fica um firme, viu? Coiânia é o que liga, cara. A cidade é bonita, viu? Tá, tá, tá. Eu faço vídeo aqui. Eu estou aqui, viu? Fiz vários vídeos. Vou fazer o vídeo lá até porque chega no Perficiaza lá pra galera aí. Curtindo aí, ó. Pega o 530. Cortar ali Goiânia, tem que dar de parecido em Goiânia até Goiânia, até essa ainda Agora só tem mais indicidão, mano Aí termina, pode dar uma meia hora Ia dar menos, né, se eu não pegasse aquele Aquela obra ali Ia dar uns 20 minutos Essa aqui, eu acho que aqui, ó, acho que é o Otáquio, 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 Otáquio Acho que é a área mais nobre aqui Eu moro em Goiânia, me dá uma força, hein Essa parte aqui, eu acho que é onde moram os mais ricos, né Goiânia quase Só tem rico Só a flor da macaxeira Só o ouro Tem que ver que fica esse conjunto de prédio aí Borges, ladeiro Quase todos os prédios ali desse Então de borges, ladeiro, cara, é bom, cara, é forte Acho que nem todos esses apartamentos aí estão habitados Muitos deles estão no lugar Um conjunto forte de prédio Um condomínio de prédio Aí fica esse obelisco aí, ó Aí que foi o velório do Cristiano Cristiano Lima, né, então Cristiano Mara... Cristiano o quê? Cristiano Guimarães? Ah, aquele cantor que morreu atropelado aqui perto do Boiânia, né Dizem que foi aqui o relógio dele aí Que o pessoal tava comentando O belisco aí de Oscar Neymar O Oscar Neymar, né Falecido Oscar Neymar, né Os maiores arquitetos, né Reconhecido internacionalmente Mas Curitiba ele fez um várias obras lá Não teve um museu do olho lá Fazou uma Oscar Neymar Acabando aí, quase saindo da área urbana, hein Fazer uma descininha aqui Gente, eu não gosto de fazer vídeo muito comprido Muito longo Porque, cara Ninguém fica meia hora Quarenta minutos assistindo vídeo no Youtube Sem se desconcentrar Sem sair do vídeo Então meus vídeos Eu procuro fazer vídeo curtinho De cinco Dois minutos De três minutos De dez minutos No máximo Porque eu vejo por mim Eu não fico Só se for algum tutorial De alguma coisa que eu quero aprender Mas é muito difícil Alguém ficar assistindo um vídeo de estrada aí Vinte, trinta, quarenta minutos Sem se desconcentrar Sem sair do vídeo Então é muito, muito difícil Então tem que ser alguma coisa muito interessante Pra um cara assistir um vídeo Passamos aqui do lado do estádio Aqui o Castelão, né? Então é muito difícil Alguém ficar assistindo aí Que valeia de cinquenta mil Por isso que meus vídeos são Eu tô abrindo as exceções aí Fazendo um vídeo um pouco mais longo aí Eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo Talvez eu coloque aí Na hora que eu achar um wi-fi bom Eu posto ela aí Hoje é dia Dia seis de agosto de dois mil e quinze São quinze horas e vinte e dois minutos Hoje é quinta-feira, né? Eu não sei quando é que eu vou postar esse vídeo Eu vou gravar e deixar ele guardado aí Quando eu não tiver vídeo pra postar Eu posto ele aí Beleza? Pra galera ficar conhecendo aí, ó Já fiz muitos vídeos daqui Parecido em Goiânia Goiânia Quase saindo da área urbana Daqui a pouquinho então Minha Nápoles Subi da área aí Tá bem calor Trinta e dois graus Ele maceio Maceio Olha o que tinha funcionado Ah, vai que motoqueiro Não existe É raro você ver um motoqueiro que cumpra A lei de trânsito É raro O cara que custura assim Enxoga de qualquer jeito Tudo bem A moto tem que equilibrar mesmo o trânsito Ela foi feita pra isso Mas dentro das Dentro das normas, pô Acha a hora certa pra você fazer As coisas Você vê como é que você vai ver um cara Com uma velocidade dessa aqui Bem No ponto cego da carreta Se joga na tua frente Não tem É muito rápido Você não consegue Com um caminhão pesado Isso aqui Visualizar uma moto dessa aí Numa velocidade dessa É O cara surge do nada Ainda mais pela direita De sua E o caminhão é alto A moto é muito baixinha Se você tiver com um espelho muito alto Você não vê E vocês viram ali É muito rápido Dá aquela puxada ali E quando vê Tá em cima A moto é pra agilidade Mas tem saber trabalhar com ela Não é Porque tá de moto O cara vai fazer o que quer No trânsito Não é bem assim não Pelo menos que todo mundo faz isso daqui Todo mundo com algumas exceções né Tem uns amigos meus aí Que respeitam Ó O cara ele não olha Não vê o caminhão Não para É preferencial E eles veio Se você não bobear meu amigo Ele vem tudo que é lado É por isso que morre tanta gente de moto né Tem um veículo frágil né Qualquer coisa Qualquer coisa Cai Se o cara cai Vai cabeça Braça Perna Fratura exposta Fica paraplégico Que não tem né Não tem nada Para proteger O cara né O próprio pessoa É a carenagem da moto né Então É de rara Rara não É praticamente impossível O cara cair numa moto E não se machucar Então tem que ter muito cuidado Muito cuidado com a moto Porque É um transporte ágil Rápido Veloz E Só que é aquela coisa É impossível você cair De uma moto E não se machucar Rala uma mão Pega uma perna Quando Não morre né A maioria das vezes Morre Porque Às vezes bate Vem outro Passa por cima Bate no outro Vira Que é terrível Galera Um abraço aí Valeu Fechamos aí ó Já estamos quase 30 minutos de vídeo Já passamos a área urbana aí Quer deixar um abraço para vocês aí O vídeo um pouquinho meio longo aí E vou gravar Vou postar ele qualquer hora aí Desculpa os aí que eu falo Aí Aí Porque é Sontac Regional E a gente fala aí Aí Tá certo? Valeu galera Um abraço Tudo de bom Goiânia Vamos para Brasília Espero que vocês tenham curtido o vídeo A passagem para o Goiânia Para esse vídeo Um abraço Tudo de bom Boa quinta-feira Fui Tchau Tchau Tchau